Vem comigo o recado do telespectador, até peguei ali, viu menina, que eu não tô chegando direito. Manda seu recado pra gente, DDD 3399-111-1443. Eu quero abraçar aqui, carinhosamente, meu irmão mandou aqui. Será que ele mandou escrito, não, ô Felipe? Ah, mandou, foi áudio? Como é que eu vou ouvir o áudio aqui? Meu irmão mandou áudio? Hã? Ah, hã? Aí, Bebiano, como é que eu vou ouvir o áudio, pedir um abraço? É uma moça lá no São Raimundo, diz que é fã do balan geral. O meu irmão mandou o negócio no áudio, manda escrito aí pra mim. Manda seu recado aí, DDD 3399-111-1443, por favor, não mande foto de comida, de peixe não, né? Já passou, o peixe era sexta-feira, né? É, um abraço pra Dilso Domiciano, presidente da OAB, 43ª subseção. Alô, presidente, o Pelezinho, você tá sumindo, você me abandonou. Vamos começar de novo, tira aí, pantalhão, vamos começar de novo, vamos começar de novo. Vamos começar de novo. Manda seu recado, DDD 3399-111-1443. Um abraço pra Dilso Domiciano, presidente da OAB. Alô, Dilso, tá sumido o Pelezinho? Agora tá valendo, Pantera. De novo, só pra ficar firme, vamos, vamos, de novo, só pra treinar. Volta lá. Você manda sua mensagem, DDD 3399-111-1443, sua mensagem já aparece ali na hora que eu passo a mão, quer ver só? Aqui, ó. Pantera é bruto. Olha ele aqui. Oi, Nico, boa tarde. Venham a público. É a Dani, a Dani é. Venho por meio dessa, vossa excelência, e tê, 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 ela é, ela é danada. Venham a público para parabenizar os dois brilhantes colaboradores da nossa emissora. Irei cumprimentá-los em parte. Como parte? São dois. Primeira parte é essa aqui. Primeiro deles é o repórter Lucas Alves. Olha ele aqui, ó. Que mesmo tendo chegado há pouco tempo no nosso meio, já tem arrebentado em nossa programação com ótimas reportagens. Diz a Dani, Lucas, que você se desenvolva cada vez mais como repórter e como pessoa. Continue sendo esse profissional educado e simpático que é. Você vai longe. Parabéns, muito sucesso, felicidades. Viu, Lucas? Vamos cantar o parabéns pro Lucas? Parabéns a você nessa data querida. Muitas felices. O Lucas talvez não saiba que a Dani até citou ali que ela é recém-chegada aqui. Normalmente a pessoa que completa o aniversário, ela traz coisas pra gente. Não trouxe. Mal informado, né? Repórter. Traz o salgadinho, Lucas? Você que traz. Vamos ver se o outro aniversário é antes. São dois, né? Esse primeiro aqui não deu certo, não. Vamos lá. Próxima. Próxima. Já o outro colaborador Está aí bem pertinho de você. Vem cá, Naico, vem cá. Ó, já o outro colaborador Está aí, eu quero ler essa mensagem pra você, tá? Porque você não tá em casa, nessa televisão. Já o outro colaborador está aí bem pertinho de você. Tá aqui, ó. Dá tchau pro pessoal de casa lá. O cinegrafista de estúdio, Nick, que sempre abrilhanta nossos telespectadores com as imagens do nosso estúdio. Diz ela, Nick, que seus propósitos e objetivos se cumpram. Te desejo muitas felicidades, paz e sucesso na sua vida pessoal e profissional. Aproveite bastante o dia. Afinal de contas, ele é dedicado a você. Abraços. A Dani ficou sem graça e colocou outras coisas ali. Que você possa também mandar a localização pra gente da festa de hoje à noite. Não sei onde você vai servir. Cachorro quente, os negócios pra sua família, eu sei. Tá? Que Deus te abençoe. Obrigado, tá, filho? Amém. Que Deus te... Que Deus te... Serioso. Olha lá, ó. Ela tá dizendo aqui, ó. Cinegrafista que sempre abrilhanta nossos telespectadores com imagens... Vai lá, meu filho. Te amo, viu, lindão? Você sabe que você é... Esse cara é fundamental aqui no meu projeto. Obrigado, viu, Dani? Um terceiro homenageado é o Panterinha. Viu, Dani? A Zélia Silva chegou. Pra falar o quê? Boa tarde, Nico. Meu nome é Zélia. Esposa do Márcio Onilho. Márcio Onilho? Amigo nosso do Carapa? Pensa num homem... Ela é do Lava Jato, lá da... Ali a rua. Esqueci o nome daquela rua. Pensa num homem bom pra dar uma geral no carro. Homem é bom. É ele mesmo, né? É, se não for ele, fica assim, no Zélia. Manda um abraço pra minha filha, Brenda, que completou mais um ano de vida ontem. E a Brenda, lembra da Brenda pequenininha assim, ó. Desse tamanzinho, ó. Eu tô velho. Parabéns, Brenda. Eu acho que é ela mesmo, filho do Márcio Onilho. Eu só conheço o Márcio Onilho até hoje. Boa tarde, Nico. Somos daqui do bairro IP. Manda um abraço pra gente. Um beijo pra minha filha, Eloá. Amamos você. Um beijo, Nico. É, e... E aí, Eloá, quando você chega assim com o neném na reunião da Famílios, eu tenho uma irmã que ela mete o dente na bocheça da criança, tá? Inclusive, eu até fazendo aniversário hoje também. Daqui a pouco eu vou mandar um beijo pra ela. Próxima! Boa tarde, Nico. Me chama Eduardo e estou aqui em Amadora. Área Metropolitana de Lisboa, Portugal. Ô, rapaz! Tô precisando fazer umas amizades em Portugal. Aí já tem o João Edson. Quem tava lá no dia desse era a doutora Bárbara. Que mexe aqui nos meus dentes. Eu tô precisando de amizade aí em Lisboa, rapaz. Tô precisando ir aí. Oxi! Olha ele aqui, ó. Sou de Patinga, estou assistindo o BG pelo celular. Porque não perco um. Deus abençoe você e toda a sua equipe. Que trazem sempre notícia e entretenimento pra nós. Abraço. Eduardo, um beijo no seu coração. Um beijo pra todos aí na Amadora, região metropolitana de Lisboa. O meu amigo tá em Sintra. Ali pertinho também, né? Sintra, Portugal. Nós vamos... A gente vai se encontrar aí, né? Eu tô esperando só a passagem chegar. Próxima! Quem é o locutor? Boa tarde, meu amigo Nico. Tudo bem com você? Sou seu fã. Todos os dias assisto o programa. Você e sua equipe são nota mil. Manda um abraço pra nós aqui em Itaipé, Minas Gerais. Aqui é o Pedro Henrique. Pedro Henrique tá lá fazendo locução. Lá em Itaipé. Ele fala, hora certa. 12h30. Próxima! Aí, a reunião de família. Boa tarde, Nico. Sou o Robinho Baiano, do barco JK3. Estou ligado no programa. Nico, oi! Manda um abraço pra minha família lá em Inhapim. Meus pais, Valdemar e Alice. Sou o Valdemar, a dona Alice. O dia que vocês reunirem em Inhapim aí pra fazer a churrascada... Churrascada, não. Franco quiabo, né, Nath? Franco quiabo, macarrão original, só com corante. E vocês me chamam aí, viu? Um beijo pra vocês. Família reunida. Um beijo também pra minha irmã, Gildinha. Aniversário dela hoje. Ó, pai, você tem uma coisa que eu gosto no primeiro de abril? A única coisa que eu gosto nesse dia é que a minha irmã nasceu nesse dia. E você também. E agora eu fiquei mais feliz de ter nascido esse dia. Porque esse dia, você gosta de fazer brincadeira que eu não dou moral. Não, não dou moral. É. Um beijo, Gildinha. Já estive com ela no sabadão, já abracei ela. E comi demais, menino, jantar café lá. Três pratadas. Mas nem hora da dancinha, não? Ah, é só sexta, né?